o celular tem internet também tem muito tempo que eu vim não lembro não tem mais de três anos que eu vim pedra da caveira rolando aqui hoje ao vivo com a galerinha do trilhas culturais aqui atrás tem o meu parceiro olha só essa plantação de caquidu juntamente com uma florzinha para dar aquele toque é linda a natureza né gente e esse videozinho vai para o meu canal onde eu mostro as mais belas paisagens do nosso estado do espírito santo e passo um micozinho também né vamos lá ó pedra top tá parece não parece brasil parece que você tá naquele lugar o lugar stage world 10 fora do brasil e vai deixar saudade e vamos indo que a trilha não é só aqui agora nós estamos em direção a cachoeira alta e logo logo estaremos com um novo roteiro e segue a gente lá no insta trilhas culturais é esse eu o ano e meu parceiro de trilha vanderlei souza costa ele é primo do vandecoque vandecoque é o vande crítico e aí aqui está a perto do執属 e aí e aí